Fala rapaziada, sou a Kira Fala Reguilão trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez eu tô trazendo Youtube Live EP5 aqui pra vocês ou 4, esqueci. Bele, 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 tá, 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 tá. Novo jogo, tá. Então rapaziada, esse vídeo vai ser incrível, gente. Eu tô motivado mesmo continuar com o canal. Eu não ia parar, gente. Eu só ia dar um... Eu só ia acabar um tiquinho com o canal, tentar mais coisas. Mas agora eu vou tentar trazer 2 vídeos por dia. Isso mesmo, 2 vídeos por dia. Vai ser o canal, todo dia, vídeo. E rapaziada, eu vou dar um aviso bem leve aqui pra vocês. Eu quero que vocês se inscrevam no canal. Beleza. Boa, sacou ninguém, não. Vamos posar pra fora. Sai daí, doida. Ô, como é que sai? Oi, 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 oi 20 mil inscritos, cala a boca, bate tudo na madeira, seu de mãe, rapaziada, eu quero se inscreva-se aí no canal, por favor, sério, um botãozinho vermelho aí embaixo, não, 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 não quero trabalhar agora não, agora vamos comer o sambuga, vamos gravar no vídeo, trabalhar, trabalhar, trabalhar mesmo, deu um jeito de ganhar o meu dinheiro, rapaziada, Ah, quando eu receber meu inscrito, com certeza eu vou ganhar o meu dinheiro, porque eu não tenho idade para trabalhar, então tá, beleza, bosta, travou. Rapaziada, eu não tenho idade para trabalhar, eu tenho 11 anos, isso não dá para mim trabalhar, eu não trabalho com 11 anos, não posso trabalhar com 11 anos, eu ganho um dinheirinho ali por mês, ou de aniversário, ou de crianças, o que eu achei, o que eu trouxe de alguém, então, é tipo isso, e rapaziada, eu vou tentar emendar um dinheiro para mim, mas não sei qual, porque meu celular, minha mãe não vai querer se minimizar, não sei o que, absoluto. Então, eu vou pegar no YouTube, eu vou sempre tentar trazer vídeos de novo aqui, e bom, chegou, oh, se fideu. Eu tenho 2 tempo atrás... Eu deixo que eu sou a mais top totalidade desse jogo, ai... Então, a gente... e o fim de lutarão da terá topi-topi Nia a 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 Rapaziada De novo Trazendo Prova pra vocês Novo que eu sou ali Novo que eu sou ali Eu vou economizar Vai trabalhar Trabalha, trabalha, trabalha Tchau, tchau, tchau Música 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 o conteúdo eu só tenho que ser mais lá e mais net já começaram então vou tentar trazer outro conteúdo pro canal eu juro prometo agradável nada a ver com o que eu falei mas eu não compreendo eu choro ai ai gente meu deus do céu se o canal continuar se o canal ganhar uns 5 anos tem lá de aponteiro tem inscritos eu conheço youtubers grandes pra mim tem um pouco de ajuda de noção entendeu rapaziada eu queria começar eu não me não comi o inscrito sobre o salteiro tipo assim o que está o que está o meu dinheiro gente eu não sei como que eu posso dar um jeito eu já vi tantos vídeos no youtube mas eu tenho uns jeitos sim de eu conseguir conquistar pelo menos o meu dinheiro alguns jeitos bem do de um canal de um canal que eu via muito e rapaziada eu senti minha vida aqui dentro tem minha mãe acha oportunidade pra mim mas é o que você tem um monte tem que acontecer ou as pessoas que estão lançando você por bloco ou bando de falema ah é golpe golpe 15 reais 15 reais 15 reais dá um golpe de 15 reais repito repito 15 reais rapaziada rapaziada esse vídeo não vai durar muita coisa porque na laje já na laje pega muito menos barulho mas agora fi agora tá o inferno então rapaziada eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui não foi muito longo como os vídeos só foi pra dar tipo mais um aviso mesmo falou e tchau rapaziada tchau falou e tchau